Música 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 Paulo, bigodinho Ticaca Música Diferente do caso do Henrique No caso do Henrique Essa é a composição do treino Então, um foi acertada a decisão entre os outros conceitos, mas nas comissões que temos reservas, como as comissões permanentes e também essa comissão da CPI, eu acho que acertou. Balu, Balu, vereador Balu, Suzane Duarte e Wagner Iné. Presidente, o que mais, Sr. Presidente? Eu sinto o primeiro-secretário vereador Santos Coelho que faça a leitura da ata da 27ª reunião ordinária do exercício 2020. Sr. Presidente, essa aí é aquela anterior, né, que nós tínhamos entregado ela. Se você está trabalhando, o vereador que lá saiu, não era possível ter a decisão. Nos preocupou, né? Então, você é um presidente, né? O meu ver, quando nós temos um regimento muito afim, ele sempre dá marcas para os jogados. O meu ver, mas eu acho que aqui é a escolha sua, porque tem escolha sua, né? Tá, mas eu quero que o seu passe o pedido, que você se manifeste com o seu pé, o pedido. O pedido, entendeu? E aí eu vou colocar a pensação do plenário aqui. Beleza, eu coloco? Oi? Não, não, só se eu falar. Não, só se eu falar aí agora mesmo, entendeu? O que é 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 o que é. Não, não se europeu, não pode, mas não se amarecia o que é 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 o que é. Bom, você acabou de falar, tem várias falhas aí. Tivemos aí dois anos para a gente resolver esse regimento externo e aí até hoje já está presente por lá. Você também está falando de se apresentar. O presidente era o Ravinho, o presidente era o Tomás Guerreiro. Tentando entender qual é que vai pra cá, o Ravinho, o Ravinho, o Ravinho, a esquerda é minha cor, mas eu reuni o meu lado. Fico rápido com o sentimento. Fico rápido com o seu lado, falando legal de você, como mais certo, com o seu dinheiro mais famoso, né? Apesar que, velho, eu só posso dizer mais nada, que vai aceitar o conhecimento da aplicação da nossa frente, meu tempo, que óbvio, que no mundo. Apesar que, velho, eu sei lá.